Alô, em Debreu de Cordovil! Vamos lá! Beleza, beleza! Nas ruas do Rio de Janeiro, era comum se ver um pregoeiro Sempre alegre anunciar a mercadoria que ele trazia Laranjeiro, dizia Maria, a laranja Bahia Vem comprar o peixeiro, o camarão e a cara Corre Dona Marita, que vai acabar, eu falei O peixeiro, o camarão e a cara Corre Dona Marita, que vai acabar Lá vem o bonde, lá vem o bondicinho Lá vem o bondicinha, na ladeira não pode parar Lá vem o bondicinho, lá vem o bondicinha Na ladeira não pode parar Do império, do império à república Aos dias atuais Abregões do Rio Antigos, ainda vivos e tradicionais Hoje o independente de Cordovil sai à rua Abregoar fatos de uma época distante e importante na cultura popular Gente limpa a cidade também Um bregão que de longos anos vem Gente limpa a cidade também Um bregão que de longos anos vem Nas ruas Esse samba aí, gente Ele foi dirigido pelo nosso ex-presidente Percussonista Ouvir de Brito Independente de Cordovil Ouvir de Brito